O mercado brasileiro de beleza já é o terceiro maior do mundo, crescimento que é impulsionado pela necessidade de baixo investimento inicial e retorno rápido. Diante disso, através do SENAC, o Sistema Fé Comércio RN aposta na qualificação do cidadão através de cursos como os de cabeleireiro. Durante as aulas, o profissional aprende técnicas de higienização, hidratação, escovação, cortes em linhas e ângulos, coloração, descoloração, cauterização e desondulação de cabelos. Utilizando produtos e equipamentos adequados às técnicas de embelezamento e tratamento capilar. Além do curso de cabeleireiro, o SENAC oferece mais de 25 cursos na área de beleza e dispõe de laboratórios de última geração, onde são realizadas as aulas práticas. Para mais informações, ligue para 4005-1000 ou acesse www.rn.senac.br. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN.